É um momento de grande importância para os filhos de vocês. Parabéns a vocês também, vocês que estão dando a gente aqui hoje. Parabéns, mais uma vez. E agora vamos receber os nossos alunos do PCU Anular com a sua apresentação. Mais sua fé é a liberdade do Podercio Irmão Roda Conceição. Vamos para ouvir os nossos alunos do PCU Anular. Parabéns, mais uma vez. Parabéns, mais uma vez. Parabéns, mais uma vez. Parabéns, mais uma vez. Um bebê me chamou de João, que morava em baixo do homem, em uma casa muito pequena, muitíssimo pequena, muitíssimo pequenas. Certo dia, João de João pediu que de novo fosse até a cidade, e eu deixo outro cartão para os carregamentos. Certo dia, João pediu que de novo fosse até a cidade, e eu deixo outro cartão para os carregamentos. Certo dia, João pediu que de novo fosse até a cidade, e eu deixo outro cartão para os carregamentos. Certo dia, João pediu que de novo fosse até a cidade, e eu deixo outro cartão para os carregamentos. Boa linha, marmol e agilha. Quando a gente olha muito curiosa, notou-se o parabéns que aconteceu, imediatamente nasceu um perfeito colorido. Ela foi colocando o seu pai em casa dele, que moraram ao lado dos mortais. E, diante-se, subiram com ela para despedir. E, diante-se, subiram com ela para despedir. Porém, era muito triste. Ele vivia no jeito assim. Fiz-lhe o papo, fiz-lhe o glófilo, solidário com o nome da cilha. Fiz-lhe o papo, fiz-lhe o glófilo, solidário com o nome da cilha. Marvara, xará, o jílio de Carpe de Lourdes, lembra? E, agregando, ele morreu na aula, junto com o Ralfazen. O que vocês acham? O gigante direto, assim, de uma vara solentada. O gigante direto, assim, de uma vara solentada. João foi a ficar praia no jesuando e fazia a lei. O gigante ficou muito triste e implorou que não vou deixar de soltar. João convidou-o para nadar com eles tudo. Este é o fim. O gigante direto, se não é o fim. O gigante direto, se não conseguir configurar o легкоcha fertilizer do� som. . 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 A história vai começar aqui, antes de ficar aqui no ar, vou levar mais um pouco. Bem-vindo, bem-vindo! Bem-vindo, ficamos na análise, toda a levante do celular e na área de gestão. Ficamos muito felizes com o presidente de Carta. Shhh! Vamos, João! Dona de ouro, a minha de ouro, minha mais-métima. Ela era desobediência e agregava uma paixão, sem a defesação do leito de mar. E antes de abrir a sua presidência, ela jogou repartiu este negócio simples. Meu Deus, eu sou uma companhia que não tem muito tempo. Precisa voltar e ser feliz. E uma louca é uma espécie, que é uma espécie, que é uma espécie, que é uma espécie. Eu sou uma espécie que tem uma paixão, que é uma espécie, que é uma espécie. Devemos estar na casa, que é uma espécie que tem pra lá. Eu não estou vendo muito bem, não estou vendo muito bem, porque... Jô! Reuniu seus segundos. Ele deu um pouco mais, maiores. Antes de abrir a sua brisa, digo que é o cabelo do celular. Vejam o cabelo do celular. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.